Diga, fala galera, estou aqui, Eduardo Guerra, estou no canal 3DUSO com mais 5 minutinhos de guerra e hoje vou falar aqui de um assunto que eu acho que muita gente me pergunta, muita gente quer saber se game design, se fazer jogos é para todo mundo ou só para algumas pessoas, né? Se todo mundo deveria aprender a como fazer um jogo, se isso aí é interessante, né? E aí já escutei muitas opiniões aí, gente falando que é, gente falando que não é, que é para poucos, né? E aí, o que você acha, né? Então nesse vídeo eu vou falar para você aqui a minha opinião como game designer e como uma pessoa que dá cursos de criação de jogos, certo? Então fica aguardando aí, se você se interessou, eu vou falar sobre isso aí depois da vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Bom, galera, fazer jogos não é fácil, tá? Eu, né, como game designer já tive essa experiência, né? De levar aí um jogo até a publicação, né? Também como professor, né? Que eu atualmente tenho dado um curso de criação de jogos de tabuleiro, né? Tenho, já dei aí várias vezes workshops sobre esse tema, né? E essa é uma questão que me vem, né, com uma certa frequência, é se criar jogos é para todos. Tá? Bom, vou passar aqui a minha opinião, tá? E obviamente vocês podem ter opiniões diferentes da minha e eu quero saber nos comentários aí se você acha que eu falei com besteira, se você não concorda com alguma das questões que eu coloquei aqui, tá? Então, vamos lá. Para mim, o jogo, ele é uma forma de comunicação, assim como, por exemplo, uma pintura, assim como um conto, uma escrita, né? Assim como uma música, certo? E, para mim, né, eu acho que é importante que as pessoas possam se comunicar de formas diferentes, né? E o jogo, ele tem essa característica de ser uma forma de comunicação interativa, em que, por exemplo, quando ele escreve uma história, a pessoa vai ler ali e aquele roteiro é fixo. Já o jogo, a pessoa vai interagir com aqueles elementos ali no jogo e cada vez que ela jogar, digamos assim, ela vai estar construindo uma história diferente, né? Então, assim, é uma forma bem interessante ali de comunicação, tá? E, da mesma forma, como eu fiz esse paralelo justamente para citar isso, né? Como a gente tem esse paralelo aí com a música, com a escrita, né? Com o desenho, todo mundo aprende essas áreas, né? Todo mundo pode escrever um texto, todo mundo pode fazer uma música, todo mundo pode fazer um desenho, fazer uma pintura. Não quer dizer que a pessoa vai ser um profissional naquela área. Então, eu queria escrever um texto, por exemplo, eu posso deixar ele na minha gaveta, posso mostrar para os meus familiares, amigos, posso colocar na internet, né? Então, eu tenho várias formas que eu posso, assim como, por exemplo, até a própria criação de vídeos, né? Aqui no YouTube e tal, né? É diferente do cara que é um profissional ali e está fazendo um curta-metragem, ou, né? Então, assim, tem níveis diferentes, né? E não quer dizer que aquele que não quer levar a atividade de uma forma profissional, que ela não possa também se beneficiar daquilo, seja por uso pessoal, num círculo mais limitado de amigos, né? Então, assim, eu diria, se você quer ser, de repente, um game designer para publicar os seus jogos, ter isso como profissão, talvez sim, é correto dizer que é para poucos. Assim como também é para poucos música, é para poucos escrita, né? Pensa na quantidade de pessoas que escrevem alguma coisa e a proporção das que realmente publicam profissionalmente o que escreveu num livro, né? Ou da mesma forma, por exemplo, a pessoa que desenha ou pinta, às vezes, para a sua própria casa, ou para dar de presente, é a pessoa que tem isso como profissão, né? Que faz exposições aí numa galeria, né? Ou a pessoa, por exemplo, criou uma música e canta ali, né? Canta em diferentes lugares ou para os amigos e tal. E aquela pessoa que vai realmente gravar aquela música profissionalmente, né? Vai para o mercado, né? E vai ganhar, né? Tentar fazer como sua profissão, tudo ali. Também são proporções muito pequenas em relação às pessoas que fazem aquilo e aquelas pessoas que fazem isso profissionalmente. Com jogos não é diferente, né? Mas o fato de você não publicar o seu jogo profissionalmente, né? De uma editora ou fazer um financiamento coletivo, não quer dizer que você não deva trabalhar com game design, né? Eu já vi, por exemplo, né? Contato com muitos professores que fazem jogos para usar na sua sala de aula, às vezes sem a intenção de, de repente, estar publicando aquilo ali, né? De uma forma ali com a editora. Muitas vezes até publica como print and play, né? Coloca o material disponível. Muitas vezes até sem uma arte ali profissional e tal. Mas é útil, às vezes, para algumas pessoas, né? É da mesma forma, né? Algumas outras pessoas fazem jogos ali com questões sociais, com questões de conscientização, né? Que também não vão ser jogos às vezes publicados, mas vão ser jogos que têm um propósito e cumpriram. Assim como também é totalmente válido você criar um jogo para você jogar só com seus amigos, né? Ou para disponibilizar na internet um molde de um jogo ou um personagem de um jogo. Eu, antes de ser game designer, gostava de criar as missões ali, diferentosas ali para o Zombicide, né? Peguei até na época alguns tiles diferentes. Também uma outra pessoa, né? Criou ali uns tiles de esgoto e tal. Criou algumas missões ali com zumbi tóxicos e tal. E aquilo ali foi o meu início ali, né? Nessa área de game design. Que eu fazia por prazer e para eu mesmo jogar. E compartilhava ali com a comunidade. Que também, se alguém quisesse, seria um prazer poder estar compartilhando. Eu falei, se ninguém quisesse, paciência. Mas eu estava feliz em fazer aquilo ali naquele meu contexto mais limitado. Sem a intenção de realmente publicar aquilo e tudo mais. Então, fica aí, né? Para mim, sim. A resposta é assim. Game design é para todos. Acho que todo mundo que quiser, que gostar, incentivo para caramba que vocês vão. E aprendam a fazer os jogos. De repente, você pode até ter essa intenção, né? De trabalhar profissionalmente com isso. De publicar os seus jogos em editoras. Não é fácil. Realmente não é para todos. É um caminho muito difícil. Existe muito trabalho, estudo, dedicação ao projeto do seu jogo. Mas não quer dizer que aquelas pessoas que, às vezes, querem criar ali uma versão do jogo, né? Do jogo que ela conhece, com um tema que ela gosta mais. Eu já vi aí, por exemplo, a pessoa recriar ali, por exemplo, o Chorus com um tema de Pokémon. Ou então, às vezes, você quer criar personagens novos para o jogo que você gosta, cartas novas. E experimentar aquilo. Às vezes, para uso pessoal mesmo. Às vezes, você quer compartilhar com a comunidade, né? Excelente! Você está fazendo ali, nem que seja um pedacinho ali, de game design e tal. E aí, acho que é para todos. É uma forma da pessoa se comunicar. É uma forma da pessoa se expressar, de contar uma história. Eu, por exemplo, quando estava criando ali uma missão para o Homicide, uma missão personalizada, era o meu jeito de estar contando uma história. Uma história que as pessoas iam viver, né? Iam participar em cada um. Ia ter, digamos assim, teria ali as regras, né? Mas cada um criaria o seu próprio roteiro. Assim como certas pessoas publicam contos, né? Que simplesmente tem o prazer de compartilhar aquela história que saiu da cabeça dela. Certo? Então, diga aí o que você acha. Game design é para todos? Não é para alguns? Na minha opinião, como eu disse, é para todos. E, assim, não significa que há a pessoa que quer aprender a criar jogos e vai criar jogos que precise fazer isso de uma forma profissional, né? Que é perfeitamente válido as pessoas estarem criando os seus jogos ali para simplesmente poderem se divertir com os amigos ou ensinar alguma coisa e, de repente, até usar para uma coisa que ninguém nunca pensou. Ou até mesmo deixar na sua gaveta e se divertir simplesmente criando o jogo. Certo? Então, essa aí é a minha opinião. Um abração a todos e façam os seus jogos. Abração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho